E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Risão Brutalidade. Estamos em mais um episódio da nossa campanha de Supremo Rolixo de Médio com Irã. E é assim, nós estamos relativamente bem, porque a gente já entrou na Europa, já estamos dentro da Europa, pegamos a Grécia, aqui ó, a gente está com uma puta extensão territorial absurda. Nossa questão militar aqui não é das maiores, mas já está bem. E nosso GDP está em 331. Dá para ver a média mundial aqui? A média mundial está em 547, a gente está com 331. Você vê que a gente não tem desemprego, 2% de desemprego. Agora o que nós vamos fazer? A gente organizou aqui, ó. Organizamos aqui, né. Um pouco as tropas. Eu vou deixar a velocidade um pouco menor. Mesmo porque a gente não está em guerra com ninguém, né. Então, 28%. Nosso military rating está em 100%. Então o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui, build, military, barracks. Bom, aqui a gente já tem um barracks. A gente vai botar um aqui. Bom, a gente já tem um aqui. Vamos botar um aqui. Vamos botar um aqui. Botar um aqui. Por que eu estou espalhando barracks assim? Ó. Porque quando você tem uma guerra, isso é muito importante. Industrial. Acho que na verdade não é industrial. Ah, não. Supply Depot é industrial. Supply Depot. E isso aqui é o que garante para nós que no meio do fight, a gente não vai ficar na mão com o supply. Vamos ver aqui. Ó, está rolando algumas coisas aqui. Nossa construção está acontecendo. Nós fizemos aqui, né, ó. Uma naval production. O que ela está... O que está dizendo essa naval aqui? Inativo. Hum, por quê? Eletricidade? Hum, cara. Verdade, a gente está com problema de eletricidade fudido. Bom, então vamos... É melhor você produzir as suas coisas, tá, pessoal? Dentro do seu país, tá bom? Porque aqui você tem bônus. Fora você tem prejuízo. Tá, então... Vamos vir aqui. Vamos dar uma olhada rápida nos resources aqui desse canto. Se eu, tipo, não tem alguma coisa bem importante que a gente vai perder? Não, não tem. Então, build. Industrial. Power... Qual? Esse aqui. Power Qual. Bruto. Bruto mesmo. O resto é que a gente está derrubando tudo, né? Passou por aqui, cai. Tentou passar por aqui, também cai. A Itália... Alemanha aqui, tá... É... Você vê que... Esse escorte aqui, tá... Matou já unidade pra caramba, né? A gente está com... Prejuízozinho aqui. Vamos... Vamos vender algumas coisas aqui pro Japão. Petróleo. A gente está com 25 milhões de petróleo. Como assim? Ah... Tá. A gente está com bastante petróleo, então... A gente está oferecendo pra ele 394 milhões, e ele está oferecendo pra gente 344. Então, peraí. Alemanha, petróleo. Aqui. Ó, a Alemanha paga bem, ó... Petróleo. Eu vou comprar da Alemanha. Um bilhão. Vamos ver aqui, se a Itália tem petróleo. Vamos ver. Vamos tentar aqui com a Itália. Ó, 60. Vamos ver quanto que ela dá. 34. Ó, causas belli. A gente tem 100% de causas belli contra a Itália. Bom. 700 mil aqui, 500 mil aqui. A gente precisa fazer a nossa partilha da eletricidade. Nossa eletricidade está... Ó, e a gente não tem pesquisa. Estamos com 4 centros de pesquisa. Mas não tem pesquisa suficiente pra isso. Hum... Bom. A gente tem... Bom. Pelo menos aqui nós estamos... É... Vamos ver aqui, peraí. Entrei enxerar aqui. O que que tá rolando aqui? Não, não, não. Não vendo Consumer Goods. Então, pode botar Fast aqui. Eu não vendo Consumer Goods. Aqui. Comenta ele enxerar aqui também. Aqui tá bem protegido. Pra cá também tem um pouco de tropa. Aqui a gente também tem um pouco de tropa. Aqui também. Aqui também. Esse pedaço aqui a gente tem que manter um pouquinho. Com o Consumer Goods. Não. Não vai rolar. Quem quer isso aqui? Iraque de novo. Não, o Iraque muda de governo pra caramba, né? Com as relações nossas com o Iraque. Ficaram ruins. Vamos ver. Bom, o Irã... A gente pode atacar o Iraque. A gente não ganha muita coisa com isso, né? É, aqui, ó. A Inglaterra tá... Fudendo com os caras aqui, né? Da Alemanha. Aqui, ó. Shuburi. É, mano. Fazer guerra no deserto é... É osso. Bom... Eu ainda... Eu fico numa... Sinuca de bico, porque é o seguinte... Se eu não fizer um bom relacionamento com o Japão... Vamos ver aqui. É, eu não consigo... Vamos vender esse pouco de petróleo aqui. Pro Japão. Olha que lixo que ele tá pagando pra gente. Mas vamos fazer isso até a gente ser friendly com o Japão. Tentar pegar um pouco mais. A gente vende uma pro Japão, uma pra Alemanha. Uma pro Japão, uma pra Alemanha. Tá... Militário Complete. Aqui, ó. Custa caro, né? Olha quanto já tá custando. Cinco mil, seis mil pra produzir. E a gente tá produzindo Militário Goods, ó. A gente produzindo Militário Goods... Ó. Arrigaçamos aqui. Nossa... Aqui, vamos ver. Não tá funcionando o Naval Production. Por causa da eletricidade da gente aqui, né? Vamos ver como é que tá isso aqui. Ah, não tá caminhando. Agora vamos vender pra Alemanha. Petróleo. Nove milhões aí de petróleo pra Alemanha. Ó. Setecentos pau. Relação com a gente é boa. Então. Quando a gente tiver uma relação Dessa natureza com a Alemanha. Com o Japão. Vai ser... Agora a gente vende pro Japão. Vixe, isso aqui. Ó. Tô pensando numa alternativa De como ajudar. Mas sem Naval. E sem aéreo, né? Porque a gente não tem nenhum dos dois. Vamos ver a tecnologia Se a gente consegue. A gente também não tem nenhuma tecnologia. Nada. Vamos dar uma olhada aqui na... No technologies. Warfare. Vamos ver aqui. Pera aí. Ah, petróleo. 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 Eu vendo. O que é? Vamos ver. Ele já deve tá cordial com a gente, né? Tem algum design? Não tem nada em Austrália. Está bem lixosa em Austrália. Posso ver a tecnologia pra vocês? Se fode, né? Austrália. Sentar no canavial de pica. Filha da puta. Itália, Líbia, Egito. Nossa, o Egito tá hostil com a gente. Beleza, Egito. Arábia Saudita também. Tá hostil com a gente. Todo mundo tá hostil com a gente aqui. Todo mundo ficou putinho que a gente declarou guerra nos caras, ó. Opa, quem tá friendly aqui? Ah, porque aqui é a Alemanha, né? A Alemanha pegou um pedaço aqui. O resto tudo, ok? Então se a gente olhar aqui o mundo, então o mundo todo tá... Ó, o mundo todo tá com raivinha da gente. Tá bom. Tô cagando pra vocês. Vamos ver o Peru. Não tem grana também. É um país que também tá fudido. Lá os Estados Unidos hostil. Nossa, o militar dos Estados Unidos já. É, os aviões da... Os navios, né, da Inglaterra ficam fazendo raraço fudido. Vamos ver aqui como é que a gente tá de... Tá indo bem. Bom, aqui não adianta a gente fazer navio. Bom, tá caminhando. Não tem o que fazer, tem o que esperar, pessoal. Infelizmente a gente tem o que esperar. Vamos vir no Japão. Petróleo. Vamos vender esses 20 milhões aqui. Pra essa quantia... Pra essa merrequinha, né, Japão? Opa! Olha lá. O Japão tá... Já começou a vender melhor pra nós. Quer dizer, já começou a comprar melhor pra nós. Nossa, a Alemanha deu 800 milhões pra gente. Olha que legal. Valeu, Alemanha. Ele falou, ó, toma aí um gift, porque vocês estão precisando. Ó, 148 milhões de unidades de petróleo. Bom, vamos ver se eu consigo comprar. Não, eles não têm, né, ó. É. Agora, avião tem. Tactical Bombers. Vai que eu consigo comprar esses Tactical Bombers. Vamos ver. Aí, rolou. Bom, aqui é um aeroporto. Bom, deixa eu... Será que se eu mandar um Ctrl1 aqui, eu consigo pegar esses caras? Vamos organizar eles primeiro, então, na nossa casa aqui. A gente tem uma base aérea aqui. Então, vamos ver pra cá. É, rolou. O 1 foi. Hum... FTR... Deixa eu ver aqui. Tem um navio aqui, né? Vamos ver se eu consigo bater nele. Cadê? Não tô conseguindo enxergar ele. Hum, aqui. Ó, só. Ó, só. Será que eu consigo bater nele? Vamos ver. É, o Nelson nem... Nem sentiu o que aconteceu. O que significa... O que significa... Que... O que significa, literalmente, é que... Fodeu, né? Vamos ver pra essa base aqui. Esses aviões não fazem nada perto desses caras aqui. A gente tem que investir em alguma coisa pra derrubar essas battleships. Talvez submarinos. Vamos dar uma olhada aqui. A Nelson. A Nelson, se não me engano... Quer ver? Nossa, o Reino Unido também ama a gente, né? Aqui, ó. Submarine. O range dele. 180. 14 quilômetros. O range é muito perto. Vamos ver aqui. Capital Ship, ó. Ó, o Nelson. Revenge. Se eu pedir, mano, Nelson... A Capital Ship, ó. Queen Elizabeth. God save the Queen, né, mano? Bom, vamos ver. O Nelson é foda, né, cara? Qual que é a diferença do Revenge pro Nelson? Vamos botar os dois do lado aqui. 15 e 80, né? Nelson é melhor, né? É, o Nelson... Eu sempre tive muito Nelson, né, no... Eu tenho dois submarinos desse aqui. Submarino é uma boa opção pra gente. Vamos pegar esse design aqui. Vamos ver quanto que ele vai cobrar da gente. 22 milhões? Eu pago. Não tem problema, não. Vamos para os Estados Unidos. Submarine. Ó o range dele. Beleza. Submarino. Capital Ship. Ó, Colorado. Tennessee. New Mexico. Pensilvânia. Nevada. Acho muito legal o nome dos Estados, assim, sendo o nome das... dos... Porter. Bom, porque... Porter? Hum... Hum... Tactical Bomber. Patrol. Infantaria. Artilharia. Não, tem. 12 milhões eu compro? Facinha, se vocês quiser. Vocês não deviam vender pra mim isso, porque eu vou usar contra vocês. Ah, melhorou. 5.8. Ok. Tá bom. Vamos vender um pouco mais aqui pro Japão. Bom. Tá pagando cada vez menos, hein, Japão. Ó, Alemanha quanto paga? É, não dá, ó. O Nelson... Ó, aqui, esse aqui é o Barron. É um... Deixa eu ver. Não dá, cara. Essa unidade aqui, tá... Essa... Marinha da... Da Inglaterra tá moendo... A marinha... Inglesa. A marinha inglesa tá moendo... A marinha... Alemã. Vamos ver. Quando que isso aqui vai ficar pronto? Puta que eu pariu que demora, velho. Aqui demora, aqui demora, aqui demora. Bom, eu vou mudar aqui a prioridade. Porque eu não vou botar essa na gato, não. Bom, vou botar... Puta verga. Quanto tempo? Quantos quilômetros? 14. 14. Bom, ano 25. 25. 1.300... 480... Esse cara aqui é menor, esse Habri. Aqui. Mas eu acho que um Habri desse... Por ser menor... Vou fazer logo 10 dele. Bom, deixa eu ver aqui. Eu tenho... Uma patrulha aqui. Que é um submarino. Deixa eu fazer assim. E olhar o que eu tenho de unidade naval. Vamos reunir... As nossas unidades navais. Num ponto... Porque aqui tá legal, mas tá longe de tudo. Então a gente precisa de um ponto aqui. Porque a gente vai ter que dar a volta. Então vamos reunir aqui, ó. Toda a nossa naval. Quero ver o que que eu faço. Petróleo, petróleo. A gente precisa de achar uma forma de enfrentar os ingleses. Minha estratégia sempre foi ficar aliado do Japão e comprar os navios do Japão. E fazer melhor uso. Mas... Porque eu tô pensando em expocar umas duas, três Nelson dos caras pra fazer ele sentir o drama. Nossa, peraí, eles não tão brincando com... Com qualquer um, não. Aqui é risão, mano. Aqui risão é bruto. Pelo menos o nosso social, ó. 86%. E o nosso Domestic Rating, nem tanto. Passou. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos ver aqui. Patrulha. Ó, submarino, cara. Uma frota de submarino dessa aqui eu vou mandar pra cima lá dos caras. Essas patrulhas aqui. Uma, duas... É uma capital dessa, mais outra patrulha, mais outra dessa aqui. E eu vou botar aqui, ó. Com o objetivo de sapecar geral. Aqui. Vamos pegar submarino, 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 submarino. Olha, tem muito submarino. Esses escorts eu vou tirar. Essa capital, essa capital, essa capital. Bom, isso aqui tudo eu vou tirar porque não faz sentido pra gente nesse momento ir com patrulha. A patrulha tem que ficar aqui na nossa base. Patrulha. Vou puxar pra cá. E vou pegar essa fleet de submarinos aqui e vou causar lá em cima no mar da Inglaterra. Bom, vamos ver como é que a Espanha... Ah, a Espanha já tá com os aliados já. Vamos ver. Um... Bom, vamos puxar aqui. Aqui tá com quem? Tá com a Alemanha aqui? Ou não? Algéria. Tá. Bom, vamos puxar aqui. Será que a gente consegue? Tem range? Bom, isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, vamos lá. Vamos tentar pegar esse nosso... Peraí, deixa eu ver o que tá rolando aqui. 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 Tá com a Alemanha aqui? Preciso dar uma ajuda pros caras aqui. Tá vendo? Ó só. Queimando 500 mil litros de... De... Military Goods pra nada, né? Bom, aqui... É a nossa frota. Peraí, deixa eu ver o que tá rolando aqui. Petróleo, petróleo. Consumer Goods não. O que é petróleo eu vendo. Bom. Ah, 128 milhões. Você vê que nosso social tá em 88% e aqui 28,4. Tá bom. Uma aprovação de 28% é excelente. Você vê que a gente não tem partisan, não tem nada. Vamos ver, terminou aqui. Vamos ver se a gente já tem... Eletricidade, beleza. 225 mil. Ó, agora tem que tá funcionando aqui. Vamos ver. Ué, caraca. Como que assim? Como assim tá desligado essa merda? Tá vendo? Dois naval production. Um desligado e o outro funcionando. Bom, vamos deixar parado aqui. Ué. Deixa eu olhar aqui de novo. Activate. Vamos ver. Hum, tá rolando aqui. Preço do petróleo tá alto. Supply Deep ali ficou pronto. Petróleo eu vendo. Se não for petróleo nem vem falar comigo. Aí, ó. Ficou pronto aqui. Ótimo. Bom. Estamos aqui com... Construção de submarino. Essa carreira aqui. Mas não dá. Bom, deploy. Vamos mudar outro deploy em todos esses caras. Quero que fica pronto. Eu quero já comissionar esses caras aqui. E... Vamos voltar pra cá. Bom. Nossa eletricidade foi pra 200 pau. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não. Não. Não é isso aqui que eu quero. Good military. Tem bastante coisa que tá travada, né? Bom, vamos ver. Aqui a gente tá precisando de alguma coisa aqui. Research Center tá travado. Research Center também tá travado aqui. Hum... Cadê o nosso industry goods? Nossa, o nosso industry goods foi pra 4.887. Hum... Bom. Vamos parar de comprar que a gente não precisa comprar, né? Amigão. E nem precisa vender, né? Hum... O que a gente tem que vender... Nossa, a produção nossa de... Vamos colocar aqui 100% da demanda. É. O que a gente precisa vender é consumer goods. Consumer goods é uma boa vender. Não tem problema. A gente tá consumindo 3 mil... Hum... É. Tá começando a ter contrato de consumer goods? Hum... Bom. Vamos dar uma olhada aqui no Japão. A gente tá com mil e pouco, ó. O Japão tá... Ó, 33 milhões de petróleo. Pro Japão dá... Pra ele dar 500 reais pra gente. Né? Tipo, toma aí, ó. Quentinho. Ó. Olha lá. Falei? Eu adivinha. Eu tava adivinhando. Tomei quentinho. Coisa que o... A Alemanha dá pra gente uns 5 bi. Ah, petróleo. Bom. É... Aqui ficou pronto, né? Toda a eletricidade. O que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos produzir... Ó, aqui a gente já tá com a produção de... Submarino. Beleza. Vamos produzir aqui no canto. Não, mas aqui tá bem na borda da União Soviética, né? E aqui embaixo tá bem na borda, aqui na boca. Não, vamos produzir aqui mesmo. Vamos. Build. Militare. Naval. 500 pau. Um, dois, três. É isso aí. Vai custar uma grana, mas a gente produz esse cara porque nós temos... A gente tem bastante indústria goods, temos bastante dinheiro, tem como vender, tem como fazer um monte de coisa. Oferecendo pra gente 191 milhões e requisitando 204. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. A Finlândia... Ah, tá. Ficou cordial, né? Esse é o problema, né? Do cordial. Ah, não. Viu? O cordial, os caras começam a ficar cordiais, né? Aí... Que... Que... Começa a achar que tá íntimo, entendeu? Ah, não. Agora vamos começar a fazer amizade. Não, vai se fuder, mano. Que amizade o quê, porra? Que amizade o quê, rapaz? Aqui não tem amizade, não, mano. Meu nome aqui é Zé Pequeno, porra. Bom. Botar pra vender... Hum... Ó o preço de... 8 mil... 9 mil? 60%. Opa! Vamos botar 9 mil a 60%. Daqui a pouco o preço chega lá. Bom, cadê os nossos submarinos? O 1. Ok, vamos ver. Recuperou o combustível, recuperou. Antes de a gente... Encerrar nossa... Nosso episódio... Opa, foi alguma coisa pro saco aqui. A gente não tem nenhum transporte chip, né? É por isso que eu falo, tem que ter mais... Ó o Gibraltar aqui. Bom, vamos ver. Aqui, ó. Offer requested. Beleza. Aí vale a pena. Quando ele tá oferecendo, ele tá requisitando. O que a gente vai fazer agora... Opa! Eita! Isso aí que eu... Isso que eu ia falar pra vocês, ó. Vamos... Não suporte. A Alemanha... Bom. A Alemanha declarou guerra. Vou botar o Ctrl 2 aqui. E já pode vir pra cá, que... Vai esquentar o charuto aqui. Bom. Essa borda aqui com... Isso aqui é com os caras aqui. Não tem nada a ver com a gente, mas a gente vai agressar as tropas aqui. É... Aqui... Tá faltando um pouco de tropa. Bom. Reserve. Bom, galera. Agora... Agora enroscou. Agora a gente vai ter que... Fazer um episódio pra tocar isso aqui. Porque não vai dar, não. Vai tá muita coisa ao mesmo tempo. E a gente vai ter que se virar com a União Soviética. Porque eu vou ser obrigado a declarar guerra na União Soviética. E a minha preocupação é esse lado aqui que... Eu fiz alguma coisa e não fiz nada ao mesmo tempo. É... Não tá faltando um monte de coisa aqui. Acabei focando outras coisas e não mexi aqui. Bom. Também a gente pode botar algumas unidades aqui, tancando e... Entrar por aqui, entendeu? Para dentro da União Soviética. Não é um problema, não. Que a gente vai ter que atacar eles. Isso é fato. Então... Agora que aumentou um pouquinho a nossa opinião pública do mundo... A gente já vai brigar. É isso aí, galera. Valeu, grande abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.